Apanhar para um avião a jato consigo. Essa é uma ótima definição do Valtrex. De dia eu já tinha, só que hardcore. O Thomas e Andy, né? Só que... Aquele mod do Skyrim que o dragão é o trem. Ai, caralho. Olha ele ali, bonito, maravilhoso. Será que eu vou apanhar muito, mano? Esse bicho é rápido pra caralho. Pelo menos tem escudo, né, mano? É. Deu pra dar umas defesas aqui. Tá com umas coisinhas diferenciadas. Ataque dele. Esse ataque dele tinha já. Mas eu não sei se essa aura ao redor dele tinha. Tinha ainda. Essa aura assim? Não lembro. Não lembro. Faz tempo que eu tô com o Valtrex. Isso é novo? Isso é novo. Definitivamente novo. Quase tomei. Ai, caramba. Vou tirar mais pra tudo. Caraca, mano. Caraca, mano. Ele dá delay pra você soltar o... O inseto, mano. Desse pin. Puxa, safado. Caraca, qual a distância que vem esse maluco? Puxa, safado. Holy shit. Esse canto aqui é meio ruim, viu, pra nós, velho? Que é meio afunilado. Trazer ele aqui pra torre. Oh, oh. Oh, oh. Wtf? Por que que ele voltou? Eu pensei que era a emboscada dele. Eu pensei que era o... Que ele ia voar um céu ali, mano. Também. Ixi, agora... Agora vem pra cá. Puxa. Sai novo! Puxa. 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 Se esse é novo também... Puxa. 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 Tem que tomar devagar aí pra mim? Ah. Puxa. o peco de água para ele ficar um pouco mais devagar, né? É, mano. O que seria? Nossa, mano. Esse bagulho dele de... Vou ter que lembrar, mano, esse negócio dele. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. A asa dele dá muito bloque, não. Dormiu? 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 Calda, calda, calda. Calda porque... Tem o sapo que explode aqui. Ele dá mais dano do que 600? Acho que sim. Bota aí. Com certeza. A gente não foi pra frente. Ah, perdi o... O que aconteceu? O que aconteceu? Agora é. Cadê ele? Olha o brilho dele agora maior, mano. Holy shit. Eu pensei que podia defender, mas não dá não, velho. Pensei, né? Será que dá, pá? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Caramba, ele é muito rápido, mano. Um pulo, ele já tá lá, velho. Casco figurante. Casco figurante. Ahn? Peguei o sangue dele. Agora ele vindo atrás. Agora é uma boa. Agora é uma boa. Ahn? O ar tinha dado uma bilada ali, né? O ar tinha dado uma bilada ali, né? Já tava jogando em nós. O ar tinha dado uma bilada ali, né? de tempo no antigo, acho que não, ele só atirava, ele atira, depois ele para, depois atira de novo, carai, velho, vou ficar de olho agora pra esse ataque aí, velho, e paralisei se não tava aqui, VALSTRAX, Mano, onde é que eu tô, velho? Chegando aí, acho que eu dou um mar, chegou um Spinas aqui, Spinas? Opa, é uma boa, quase morri pra ele, Spinas tá de boa, não quer trabalho com ninguém, Ninguém, agora ele vai querer, vou montar do VALSTRAX, quero, quero, quero andar de jatinho, Ui, cheio de Spinas, não quer deixar, velho, deixa eu ligar aqui meu raio, mano, meu Transformers, não dá, velho, Spinas não deixa, Bora, Spinas, bora Spinas, agora é, é a rua, Tchau, 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 tchau. Agora Spinas, o Gore chegou aí, ah, rapaz, pode é que eu usei o golpe finalizador, botei o golpe finalizador, mano, Achei que eu tava no meio do golpe já, se ele bater no Gore, eu acho que vai, Holy shit, O Gore foi, Caraca, mano, Só vi a asa do bicho atravessando o Gore aqui, Deixo mal, Caraca, Caraca, Saiu ele, Caraca, Ele sai, Já chega, Mano, Do outro lado, Calda, Pega os, É sangue pra caraca, Tem que ser, De bagulho que você dropou, Calda Espiral de VALSTRAX, Tem mais um pouquinho aqui também, Espiral de VALSTRAX, Espinas, Meu amigo, A briga grande aí foi, Foi briga de monstro, Foi briga de monstro, Foi briga de monstro, Outro da sorte, Cadê ele, God, Aí é God, Garantida de dinheiro, Seria legal se fosse do item né, Nessa etapa da vida aqui mano, Com calma e se, É nóis, É nóis, Ai é nóis, E esse VALSTRAX ta maior, Tá maior que o normal, É nóis, carai mano, ele me deixou no campo aqui, maior gentinho, deixa eu tirar ele, vem pra cá carai velho, esse golpe dele é sacanagem mano, eu não posso dar counter, é morte certinha carai, nossa, é que esses três? carai, não é esse não tá sendo por pouco, matou da vida aqui ali todo mundo me mata ah não, pegou, é sério oi 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 O que é isso? Tá difícil essa asa também, hein? A asa dele é complicada. A asa dele é mais fácil quando ele tá com ela pra frente. Só que ele tá muito frenético, velho. Ele não tá dando tempo pra gente nem piscar hoje. Tá muito rápido. Vou dar uns tracks. Parece que ele tá focando só você. Acho que o lança deve ter taunt natural. Pode ser. Porque eu tô pulando na asa dele. Tô que nem uma mosca no ouvido do bicho. Ele não tá nem aí. Caralho, mano. Eu com defesa eu fico pra morrer, velho. Quando ele faz esse ataque. Não. 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 Vai lá. O que é isso? 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 O que é isso?